Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo a 29ª parte de Tales of Fantasia para Super Nintendo. E no último episódio eu cometi uma pequena gafezinha, bem pequenininha, de eu poderia ter vindo aqui, cara, falado com a Luna e depois encerrado o episódio, que eu achei que eu ia ter que batalhar com ela, não lembrava, que eu só converso com ela e ela aceita o contrato de primeira com o Clark, mesmo sem testar as habilidades dele, né, que foi um requisito para os outros, né, e que serão para alguns dos próximos, né. Que, assim, vocês já sabem, na verdade, que eu já comentei pelos vídeos, que como eu tô com a punição no YouTube, eu não posso postar com mais de 15 minutos um vídeo, o que eu fiz? Eu parei porque eu já tava com 18 minutos, né. E aí eu pensei, ah, com os cortes eu vou conseguir baixar para 15, né, sem problema, né, só que eu tava preocupado de não conseguir. Com os cortes vocês viram que foi para, acho que, 10 minutos, cara, eu podia ter vindo falar com a Luna que normalmente caberia no outro episódio, mas enfim, até aí, sem problema, a gente faz aqui sem nenhum arrependimento e bora lá. Quero agradecer a todo mundo também aí o feedback, alguns, na verdade, eu dei uma... Eu fui um pouco chato pedindo, né, para dar uma olhada e ver e tal, mas eu agradeço a todo mundo que deu um feedback aí para mim em relação aos cortes, cara, que eu tava... eu fiquei muito empolgado do jeito que ficou o episódio 27 e 28 com os cortes, mas gostei muito e saí pedindo opinião do pessoal aí, para o pessoal ver, achar que tá... dizer para mim o que tava achando dos cortes e tal. E a maioria aí, a grande maioria, tipo, curtiu, né. Eu acho que não teve um que falou que ficou ruim exatamente, falou que de repente tem alguma falha técnica, alguma coisa, mas que no geral ficou muito bom, é um padrão que eu vou adotar. Talvez eu mude só o efeito da transição de vez em quando e tal, mas a maneira que eu vou fazer o corte vai ser sempre essa. Vai ser tipo assim que a batalha iniciar, né, eu deixo correr um pouquinho, corto e depois eu mostro o final, né, os dividendos, né, de experiência, dinheiro, quem subiu nível não, porque fica legal o corte assim. E beleza, agora a gente conseguiu aqui, ó, a luna, né, deixa eu mostrar para você, eu vou mostrar para você, eu não gosto muito de ficar aprendendo essas partes, de ficar entrando no inventório, porque às vezes pode parecer que eu tô, né, enrolando, mas não é. Agora eu realmente vou mostrar para vocês, ó, a gente conseguiu aqui a luna, que vai ser uma ótima, vai ser um ótimo sumo, e essa magia Ray, cara, essa magia Ray, é muito boa, muito boa. Como bem citado pelo William, 125677 aí, meu parceiro de Tales of Fantasy, ele falou que a Thunder Blade, né, que no caso eu acho que no Playstation deve ter outro nome, deve ser Thunderbolt ou Thunderbin, não sei direito. E a Ray, cara, são duas magias que vão ser muito utilizadas daqui para frente, e principalmente nessa parte aqui do jogo, até, eu acho que até a gente ter que voltar para a Moria Gallery, vai ser muito usado. Beleza, gente, a gente já... opa... Ah, tá, então é por isso. Por isso, agora entendi por que que ela não queria que a gente chegasse até aqui e fizesse contrato, porque justamente porque ela, a Luna é a única irmã dela, ela não queria ficar sozinha, e acabou ficando aí. Mas, enfim, né, são ossos do ofício, precisamos salvar o mundo, e ela tem que entender isso. A irmã dela não vai morrer. Nem ela. É, não deu tempo, tá? Deve dar, dar de fazer a Ray. Vamos embora aqui. Agora sim, a gente vai poder ir lá para a cidade de Midgar, e realmente ver o que está acontecendo na cidade, porque agora a gente recuperou a Crista Real, né, de Alvonista. Muito bom, mais algumas Run Bottles. Vamos saindo rápido, vai vir algumas batalhas. Enfim, ossos do ofício. Temos que seguir. Agora sim, vamos lá para a Midgar agora. Sim, a gente vai conseguir entrar e falar com o rei de Midgar. Agora a gente vem aqui, ó, a gente tinha sido roubado pela Artemis, né, quando ela levou a nossa Crista Real, né. Agora que a gente recuperou, a gente mostra para o guarda, o guarda simplesmente deixa a gente passar. Aí ele fala, o Clark explica para ele que ele está ali para ver o Edward de Morrison, né. Aí o guarda leva o pessoal até a sala para falar com o Edward. Vamos ver aí se ele vai atender a galera, né, para ver que a gente não pode sair da sala, a gente é obrigado a esperar. Depois de um tempinho que a gente fica na sala, né, chega alguém aí para conversar. Tem mais um subordinado aí do castelo, que é esse Lysen aí. Eles discutem aí, por exemplo, a questão do Daus. Do Daus, né, e para o pessoal aqui de Midgar, o Daus está querendo destruir o mundo inteiro, né, e a Arsh põe aí uma contradição, né. Tipo, ela pergunta como é que eles têm certeza disso que ele realmente quer destruir o mundo. E o Roger acaba concordando, falando que eles não sabem muito do Daus, né, que ele atacou e tal, mas ninguém sabe muito sobre ele. E eles estão aguardando aí um ataque das tropas de Daus para o castelo, né. Eles estão se preparando para se defender e contra-atacar na sequência desse ataque. Aí o Edward sai da sala, né, deixa para a gente que o rei aqui de Midgar quer falar com a gente pessoalmente. Beleza, a gente pode, agora a gente pode vasculhar alguns cômodos aqui. A gente está vendo uma conversa do Lysen com um dos subordinados, perguntando para ele se é verdade que o Daus ordenou que ele não utilizasse a tecnologia Mistech, que é uma tecnologia que os pesquisadores desse castelo fazem para uma questão de ataque. E com isso, o Lysen simplesmente fala que ele não vai tolerar, ele não recebe ordens de pessoas como o Daus, né, e que é para simplesmente o cara se focar na pesquisa dele e deixar a questão da guerra com o Lysen, com ele, com ele, o Lysen, né. E é isso, aí o rei vai fazer um pedido, né, para o pessoal ficar e lutar para ajudar a causa deles aí, né. Eles falam que o poder mágico aqui de Midgar está bem limitado e que ter eles como como suporte mágico, né, seria muito bom. Aí eles falam de uma arma secreta, né, que eles estão usando todas as fichas nessa arma secreta que o Lysen vai mostrar para eles a tal arma. Eles falam que uma das pesquisas que eles fazem é fazer com que os humanos sejam aptos a usar magia como os elfos. Aí ele precisa ir se seguir, né, mas que o grupo dele pode prover a gente de mais informações. Então, ou seja, as pesquisas giram em torno de da magia, né, deles poderem usar magia para poder contra-atacar o Daos, né. Para eles, o Daos quer simplesmente atacar por atacar. Então, eles querem simplesmente se defender. Tem que sair do castelo para ter uma... A Archa, por mais que você veja que a Archa é doidinha da cabeça, se você faz atrapalhada, mas você vê, ela é a única sensata que está pensando direito nas coisas, né. Que nem, por exemplo, a primeira coisa que ela pensa é isso, né. O que o Daos ganharia em uma guerra como essa? Por que ele está tão empenhado em fazer uma guerra assim? Ela é a única que está tentando buscar entender alguma coisa. Então, ela relembra tudo o que ele já fez, né. Tanto na cidade do principal, né, do Roger, em Alvanista, o que ele fez com o príncipe, o que ele fez na cidade de Euclip, não, todas as cidades. E ela se pergunta por que até agora não fez nada contra a cidade de Midgar. Só que aí, mesmo assim, ainda o Roger não está muito convencido, né, dessa convicção que a Archa tem. e que a primeira coisa que ele lembra é o que ele fez na cidade de Harmel, né, onde ela foi encontrada no corpo da Lia, né. Tipo, aliás, a Lia... Não, vocês entenderam. Por exemplo, tipo, ele matou a tal da Lia que foi como a gente encontrou a arte com esse nome de Lia. Porque a alma da Lia tinha entrado no corpo da arte e tomado as ações dela pra fazer com que ela se vingasse do Demitel, né. Que provavelmente eram dos capangas do Daos. Isso aí o Roger confronta o ponto de vista da Archa, mas a Archa, tipo, continua retrucando o porquê disso. Pergunta o que esses lugares têm em comum. E ela explica que o fato de as outras vilas não terem sido atacadas deve haver algum tipo de conexão entre os lugares, né. Skard, Harmel e Midgard. Aí a Archa dá... Dá a ideia de ir perguntar o pai dela. Mas aí o Clark acha ridículo pelo fato da guerra, que não tem como fazer isso agora. Aí eles vão lá pra casa do pai da Archa. na verdade não é só perguntar sobre a conexão dos locais, né. Ela foi tirar essa situação com o pai dela porque o pai dela escondeu a verdade sobre a mãe dela, né. Que ela descobriu que tá viva. É uma história bem triste aí, né. Que segundo o pai da Archa ele e a mãe dela foram separados a força pelo conselho dos elfos creio eu que não aceitava o fato de um elfo se relacionar com um humano, né. E simplesmente levam a mãe da Archa aí fazendo com que os dois se separem. É triste, né. Mas fazer o que? Agora o Clark toma a frente pra perguntar algumas coisas sobre essa desconfiança da Archa sobre a conexão dos locais do porquê o Dao atacou esses locais do porquê Beleza, gente. Aqui, ó eu vou finalizando o episódio por aqui que já passou muito do meu tempo eu vou ter que fazer uns cortes bem cabulosos aí pra cabelo depois do episódio ou provavelmente se não der eu vou fazer que nem eu fiz com o episódio 23 e dividir em duas partes. Eu agradeço muito vocês que assistiram espero que vocês tenham curtido aí mesmo não tendo sido um episódio agitado com batalhas deixa o seu curtir aí favorita comenta busco responder todos vocês me sigam lá na Illusion Guides também tô fazendo um detonado de super punch out no momento tô pra finalizar esse detonado sigam os outros parceiros lá também eu tenho feito vídeos bem legais e é isso gente espero que vocês tenham gostado do episódio espero vocês no próximo até lá tchau 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 tchau